Fala galerinha do canal Pessoal Um amigo nosso pediu aí pra fazer uma trança Mais fácil pra ele aí De oito Vou fazer pra ele Não tô lembrado aí o nome Porque é nome de canal pessoal É É muito fácil essa trança aqui O nome lá O nome é de um canal O nome Meio complicado de falar Aí eu vou Ele deve saber Que ele é inscrito no canal pessoal Aí eu vou tá fazendo Explicando aí Pra vocês aí Que gostam de trança Essa daqui é própria pra fazer rédea pessoal Fica muito top O que vocês vão fazer Pegou a primeira amarela Atrás Por baixo da primeira Por cima de duas Por baixo de uma Ó Por trás Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó Por trás Amarela Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó Por trás Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó pessoal Presta bastante atenção Essa trança Fica muito top Vem pessoal Ó Amarela Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó O que vocês vão fazer Ó A vermelha Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó pessoal E os arremates E os arremates Também tá no canal Tem bastante arremates No canal Ó Vermelho Amarelo agora Ó Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó Ela fica redondinha Pessoal Ó Vermelho agora Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó Ó Amarela Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó Pessoal E tem muito vídeo Aí no canal Ó Ó Vermelha Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó Ó Tanto que ela vai ficando Top Redondinha Ó pessoal Ó E ó o detalhe aqui Ó pessoal Aqui ó Na lateral Ela vai descer Só vermelha Aqui ela vai descer Trançada E do outro lado Aqui ó Só amarela E do outro Trançadinha Fica muito bonitinha Pessoal Ó Por Por trás Amarela Ó Por baixo da vermelha Por cima de duas Por baixo de uma Ó Ó Ó A vermelha Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó E a galera aqui Que tá gostando aí Pessoal Pode escrever No canal Pode Deixar seu like Que vocês não vão arrepender Não Muita coisa Aí pra frente Ainda Vou fazer Cabeçada Ainda Vou fazer Corda americana Vou fazer Muita coisa Aí pra gente Pessoal Muita coisa Vou fazer Um buçal Também Top Fazendo as tranças Aqui Que eu quero ensinar Todo mundo Tem muita gente Me agradecendo Falando que fez Traia Certinho Mais uma vez Primeira vermelha Por baixo de uma Por cima de duas Por baixo de uma Ó E quem vai gostar Já vai deixando seu like Escreve no canal Que eu vou estar ensinando Muita coisa pra gente Pessoal Ó Ela fica toda Trançadinha aqui Na lateralzinha É só vermelha Na outra lateralzinha Só amarelo E na outra Trançadinha Fica redondinha Ó pessoal Muito chique Essa trança Deixa Deixa seu joinha Aí pra gente Pessoal Tchau